Obrigado, Presidente dos Trabalhos, eminente senador Dário Berger, senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado. Sr. Presidente, eu venho à tribuna para deplorar o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal quase ao fim do dia. Aquele bate-boca entre dois ministros, Gilmar Mendes e Barroso. Um acontecimento do qual se ocupam hoje com grande destaque todos os jornais brasileiros, as televisões, as rádios, os comentários em toda parte. Algo lamentável sobre todos os aspectos, pelo mau exemplo, pela má impressão que transmite aquela corte que é chamada a Suprema Corte do Brasil. E não foi um conflito ocorrendo pela primeira vez, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Isso tem se repetido desde o tempo de Joaquim Barbosa, Presidente do Supremo. E o curioso é, tendo quase sempre, ou na grande maioria das vezes, o mesmo personagem, o personagem da cisânia e dos conflitos diante da Suprema Corte, Gilmar Mendes. Também é por isso, Sr. Presidente, que eu tenho aqui, no Senado Federal, e lastimo a demora, o retraimento desse processo que diz respeito à mudança da sistemática dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não mais com a indicação exclusivista, monocrática, do Presidente da República. Processo que, presentemente, está nas mãos da minha estimada colega e conterrânea, Ana Amélia Lemos. Que, no presente momento, não pode vir ao debate, ao debate, aliás, pode vir, não pode vir a votação em razão da intervenção no Rio de Janeiro, o que impede a votação de PECs aqui no Congresso Nacional. Mas foi mais uma comprovação de que nós não podemos mais continuar admitindo indicações políticas, como tem acontecido, a todo instante em que há uma vaga no Supremo Tribunal Federal ou nos tribunais superiores, é a mesma coisa. Indicações políticas que acabam redundando, neste triste episódio de ontem, de repercussão mundial, no mau exemplo e numa desmoralização, por que não, que sofre a nossa Suprema Corte. Afora isso, coincide que, exatamente 24 horas depois, Sr. Presidente, deverá ocorrer, agora à tarde, o tão rumoroso julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Está pautado, embora de forma contrariada pela Presidente da Corte, a Sra. Carmen Lúcia, sofrendo as maiores pressões imaginadas para que leve a julgamento. É evidente que não passa de um grande casuísmo, porque é para diferenciar a lei em favor de alguém mais poderoso, isto é, a lei não sendo igual para todas. Esperamos que o bom senso, que o comportamento judicioso, como convém aos ministros da Suprema Corte, acabe preponderando nesse julgamento de hoje, porque não se trata apenas da hipótese de evitar uma iminente prisão do ex-presidente da República, mas se trata também de um processo que, uma vez procedente, vai beneficiar a uma dúzia de ladravases conhecidos e poderosos que terão o mesmo caminho, isto é, a porta das grades em Curitiba, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Então, esperamos que o bom senso, o espírito de justiça e a coerência predomine nesse julgamento de hoje à tarde. Sobrevém também um outro caso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desde ontem, uma evasiva que surpreendeu o Brasil, principalmente aqueles que atuam no direito, mais do que uma evasiva, algo que eu estaria classificando como uma cavilosa proposta de um outro ministro do Supremo, ministro Luiz Fux, a quem está entregue a decisão sobre sobre o auxílio moradia, pois, quando deveria haver o julgamento daquela Corte que adotou por sua conta e risco o auxílio moradia, eis que, surpreendentemente, o mesmo ministro inventa de transferir a solução do caso a uma comissão de trabalho da AGU, dos advogados da União, a sua Câmara de Conciliação e Arbitragem. O que poderia significar dizer está indo para as calendas gregas, neste caso. Em vez da solução ontem no Supremo, vamos deixar que alguém resolva por nós, se é que alguém vai resolver. Em suma, o Supremo Tribunal Federal, senhores senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado em todo o Brasil. Nós estamos vivendo um péssimo momento, que, aliás, não é exclusividade do Supremo Tribunal Federal e o seu mau exemplo. O momento não tem sido bom para o conceito do Poder Executivo, para o conceito do Poder Legislativo, agora também para o Poder Judiciário, o que está a definir um momento de degradação, de verdadeira derrocada das instituições brasileiras. Por isso, a cresce extraordinariamente da importância, o pleito de abril próximo, de outubro, quero dizer, de outubro próximo, está ficando cada vez nas mãos dos eleitores brasileiros. A conscientização, a responsabilidade de lutar pelas transformações do Brasil. Porque, por si só, estes órgãos, que deveriam ter a responsabilidade de direcionar o destino do Brasil, não têm cumprido a sua missão. Ao contrário, só têm pautado condutas pelo mau exemplo. Esperemos que os brasileiros, vendo o que estão vendo a cada dia, com envolvidos em processos criminosos, em todos os poderes, em todas as instituições, se dêem conta de que caberá a cada um do eleitor brasileiro mudar isso, afastar esta gente que conspira contra um Brasil que tem tudo para ser próspero, para ser desenvolvido, para ser rico e para ter igualdade entre as pessoas. O que não acontece justamente pela criminalidade que invade todas as áreas da nação. Muito obrigado, Sr. Presidente.